Lucas lança o seu sorteio de iPhones e maquiagens e viaja pra Goiânia. Vem todos assinando. Amanda, tudo bem, amor? Hoje, às 21h, tem esse sorteio, né, minha fia? Tem esse sorteio, filho. Corre, viu, pra participar. Comenta, compartilha, chama o papagaio, peraí, todo mundo pra participar. Às 21h tem sorteio. Amador, deu pra pegar maquiagem ali. Eu digo, vai não, viu, fia? Essa maquiagem aqui vai ser de quem ganhar. Agora, pra isso, tem que participar, tá? Por isso que eu tava sumidinho aqui, que eu tava resolvendo isso, que eu tenho que fazer essa foto hoje, porque amanhã eu já tenho que viajar, tá? Então, participe às 21h. Vou colocar aqui agora pra você ver a quantidade. Até aqui não é enrolação, não, viu, minha gente? Vocês sabem como eu sou, viu? Meu negócio aqui é um negócio sério, verdadeiro, maquiagem boa, que tava tudo embalada, coisa boa de verdade. E mais cinco iPhones originais que eu tava fazendo assim. Agora, essa é a melhor parte, hein, meninas? Tem que colocar tudo de volta. Quem vê close, não vê corre, né? Quem vê close, mas sabe o que é bom? Porque eles só acreditam vendo assim, mostrando que é tudo certinho. Ó, embalagem, vai ter que colocar tudo de volta na caixinha que vai chegar aí na sua casa. Em nome de Jesus, minha filha, diga amém, que vai ser sua. Aqueles iPhones ali também, ó. Tudo 12, original, os melhores. Eu ia me dar um pouquinho também. Ó, e a Mari, doida pra pegar as coisinhas. Eu disse, Mari, você não tá nem doida pra pegar nada, viu, filha? Nem uma esponja. A reunião, começa às sete, mas vai dar tempo que eu falo em Deus. Gente, eu tenho meia hora pra pedalar aqui, eu tenho reunião às sete. Minha gente, gente, que eu sou político, eu vejo o povo, vai falando com todo mundo. Vamos ver se vai dar tempo que eu chegar aqui em meia hora. Quando der sete horas, vocês me lembram que eu vou estar andando de bicicleta, e posso dizer que eu perco o horário. E vocês, Lucas, corre. Ó, que delícia, ó. Você pedalar aqui em Maceió, com um mazão desse. Ave Maria, que privilégio. Obrigado, meu Deus. Obrigado, ó, que linda, ó. Cheguei, ó. Deu pra dar uma suadinha, não foi, Guga? Misericórdia, tá aqui, ó. Todo suadinho. E aí, vocês acreditam que eu não perdi o horário da reunião? Porque eram os seguidores no meio da rua gritando, Lucas, na reunião, cuidado pra não se atrasar. Porque como eu tava sem o celular, eu não tava vendo as mensagens de vocês. Vocês estão mandando aqui, ó, horário, horário. Para de pedalar. Só que era o povo da rua, tudo gritando, né, Guga? Lucas, foi a reunião, não perca, não. Vocês, seguidores que encontrei agora no meio da rua pedalando. Aí, eu digo, esse filho da peste brigando comigo no meio da rua, meu, você também tem vergonha na cara de nada, não, né? E o povo, os outros olhavam assim tudo sem entender nada. Lucas, foi a reunião. O outro, Lucas, meu filho, cuida. Vai resolver as suas coisas. Esse, uma vizinha difícil que eu nunca vejo na vida, viu? Nunca vejo na vida. O povo, Luquinhas, quando você vê a Marina, a gente se vê no elevador. No elevador, só assim, rapidão. Mas depois vai marcar uns treinos, que eu já vi que ele tá muito fitness agora. Agora, minha filha, quero perder essa barriguinha. Vai ficar assim, ó. Outra coisa, Marina, deixa eu te falar. Eu vou invadir a sua cozinha no dia desse, viu? Vamos pra gente cozinhar, é? Pra gente cozinhar. E aí, vamos fazer uma coisa saudável. Juntos que eu sei que você é fitness. Tem muita gente que se espelha também em você. Então, vamos fazer, viu? Eu faço várias beijas indo pro cinema. Beijo, meu amor. Gente, a Marina é minha vizinha, mas a gente só encontra aqui, ó, no elevador. Beijo, amor. Acabei de soltar agora meu sorteio, minha gente, ó. Cruzar os dedinhos, pedir, orar pra papai do céu. Pra esses iPhones. Mais de 15 quilos de maquiagem cedo e vocês. Então, vamos lá. Participa bastante. É só seguir as regras. E quanto mais comentar, mais chance de ganhar, minha gente. Por favor, por mim, vocês vão lá participar. Bem, muito, bem, muito, bem, muito, bem, muito. Eu tenho fé em Deus. Ah, eu não tenho iPhone, né, Bento? Eu lembro que o meu iPhone, eu dividi pra dois anos o meu primeiro iPhone. Eu pagava 100 reais por mês. Então, agora você pode ganhar dele só seguindo as regras e só comentando. E outra, dá uma dica. Quanto mais chances, quanto mais pessoas você marcar, mais chances de ganhar, tá? Então, eu ajudo vocês também a ganhar esses prêmios, tá? Então, corre lá. Deixa a foto aqui. Cuida. Participa bem muito. Tchau. Cheguei agora da reunião. Tava correndo. E voltei agora pra juntar com o pretinho. E talvez a gente tá recebendo visita hoje aqui em casa, no apartamento. Daí, resolvei tudo que tem de resolver lá. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já que era a data do boteco. Porque já tem. Aguarde. Vocês não tem noção. O que a gente tá preparando dessa vez não. Os artistas, tudo, tudo, tudo melhor ainda. Do nada, vou tirar a água do joelho. Olha quem tá aqui. Gabi Zinho. Não tem uma pergunta, mãe. Que saudade. Você sabe que os teus seguidores, os meus seguidores... Cadê você, Gabi Zinho? Cadê? Qual que é o chip? É lubi? Lubi, lubi? É galo. O chip da nossa amizade é galo. 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 Eita, galo. O povo fica, cadê você, Gabi Zinho? Quando é que vocês vão estar juntos? Gente. Eu acho que o próximo mês a gente faz uma campanha juntos, né? Pra que eu tava falando. Vocês vão aguardar. Segura. Dá uma mais saudade, amigo. Amo vocês demais. Amo, amor. E o povo já sabe que a nossa amizade é pra ficar. E com o fã de Deus. Faz tempo, amigo. E com a coisa vinda pela frente. Ai, amor. Aqui não foi só o BBB, nem o boteco. Não, não mesmo. Não, não tem muito paz. Tchau. 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 assinatura. Amo vocês. Participem lá do sorteio. E aqui a gente come de marmita pra não perder o voo, né Vivi? É, maniantado. Oxe, a gente combinou, foi amigo? É, meu louco. Calça preta. Calça preta. Oxe. A farra de enhança, né Vivi? Tamo indo agora. Eu tenho que viajar. Deixa eu mostrar minha comidinha pra vocês. Arrozinho. Feijãozinho, uma saladinha ou um ovinho com banana porque banana abre meu apetite, gente. Eu amo banana. E uma carnezinha. Bem levezinha essa comida. Nossa Maria, eu amo. Devagar, no meu fio, pra mim não cair aqui na minha roupa. Hum! Vamos almoçar? Almoçaram já? Bora, cuida. Abre a boca. Minha filha, já sabe logo. Ela corre, senão vai perder, né? Sou o último da fila, hein? Os outros estarão o primeiro, viu, filha? Vai entrar no meio do céu. Isso, Zé Likórdia. Já cheguei agora. Por pouco, a gente não perdeu o gol. Na última chamada.